É isso, é isso, é isso, como assim, ha, 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 que beleza, que beleza, grande É tempo de recriar a criação, mas asas da escuridão surgiam, o velho cajado traz sabedoria Plantou o amor, foi em vão, correu só a ingratidão Em cena primeira encantaria, chuva e trovão, a voz de Tupã, a purificar o amanhã A nossa telete no céu vai chorar, já se guardar sim, vão enfim se abraçar Caraíba, sangra-se aoimar, o curumim, o amor vem cultivar O rugido faz estremecer, é preciso vingar, é preciso vingar Caraíba, sangra-se aoimar, o curumim, o amor vem cultivar O rugido faz estremecer, é preciso vingar, é preciso vingar Eu sou de roteiro, o sagrado ritual, churratez e maracanhas Carro e dança em louvação, louvação Ensinamentos do pagé, a fogo a não erver Cai a bola em cantos, mas memórias da caça e nunca caçada Rasgavam o sertão em noite de lua, lá vem a pintada A punta acabou, diante dos olhos da gente, não é isso aí Miragem olhada, de faça encantada, desperta uma onça que está em você Em nossa alma tem uma fé, você tem de vencer Canta Caxias, sou inovável, eu page em grande rio Perde o sangue felino, parejando a vitória, escrevendo o meu destino Canta Caxias, sou inovável, eu page em grande rio Perde o sangue felino, parejando a vitória, escrevendo o meu destino É tempo, de recriar a criação Mas antes da escuridão surgia O velho cajado traz sabedoria Cantou, chamou, foi em vão Sobre o sangue, eu só vim de atidão Em ser a primeira encantaria Chuva e trovão, a voz de Tupão A purificar o amanhã A nossa celeste no céu foi chorar Já se guarda assim, vão enfim se abraçar Caraíba, sangra céu e mar O curumim, o amor vem cultivar O rugido faz espremecer É preciso brinhar Para sobreviver Caraíba, sangra céu e mar O curumim, o amor vem cultivar O rugido faz espremecer É preciso brinhar Para sobreviver Bora, gente Nos sagrados rituais Sua tese maracás Calvo e dança em louvação Louvação Ensinamentos do Pajé A povo vai ao E.3 Caiapó e trânsito dos mar Memórias da calça Se lanca caçada Acabam o sertão Em noite de lua Lá vem a pintada A puta cabosa Diante dos olhos da gente canter Miragem maniada Te faça encantada Esperta a onça que está em você Em nossa alma tem uma fera Concede te vencer Concede te vencer Canta Caxias Sou inovável Eu pagei grande rio Perdi o sangue felino Parejando a vitória Recebendo o meu destino Canta Caxias Sou inovável Eu pagei grande rio Perdi o sangue felino Parejando a vitória Recebendo o meu destino Canta Caxias Canta Caxias Canta Caxias Inovável grande rio É isso que beleza Tiraram onda, hein? Canta Caxias Canta Caxias Canta Caxias Inovável grande rio É isso que beleza Canta Caxias Canta Caxias Obrigado.